Gente, quando eu vi aqui que a Carol botou que o Santiago brigou com o Sorocaba, eu falei, nossa, mas é a dupla do Guilherme e Santiago? Eu falei, já que vocês estão brigando, né? Mas não, tá? O Santiago que a gente tá falando aqui foi o primeiro Fernando. Porque antes do Fernando Zor, que tá hoje fazendo dupla com o Sorocaba, teve um outro Fernando, que o nome dele é... Humberto Santiago Rodrigues. Isso. E aí ele saiu da dupla, e aí veio o Fernando Zor. Isso. E continuou chamando o Fernando Sorocaba. Quanto o Fernando Sorocaba. Porque a dupla é a do Sorocaba, é importante dizer? É do Sorocaba, e ele manda no nome, e essa é a dupla e pronto, acabou. Inclusive, o DVD onde o Santiago era o Fernando ainda foi gravado aqui em Londrina. Porque o Sorocaba fez faculdade aqui, e daí tinha... Tinha uma ligação forte com Londrina. Sabia, não? É, pois é, gravaram aqui em 2006, e esse DVD fez o maior sucesso. O que aconteceu? Por que esse primeiro Fernando tá brigando lá na Justiça do Amapá, Carol? Do Amapá, porque ele é de lá. Ah, ele é do Amapá? Ele é do Amapá. Ele também estava aqui na cidade, na época, e aí fizeram a dupla. E tem outro também aqui de Londrina, que ele também passou uma temporada curta como o Fernando. Tem vários Fernandos que passaram por aí. Muitos, vários. É. Só que o Sorocaba, o Zor é o que ficou e o que tá durando mais tempo. Mas olha lá, pra você entender o que aconteceu. A ação dizia o seguinte, porque o Sorocaba exigia uma questão de sigilo. E essa cláusula, que tinha dentro do contrato entre os dois, foi descumprida por ambas as partes. Só que, segundo a Justiça, o Sorocaba levou a pior. Porque, em setembro de 2014, ele pediu a inclusão dessa cláusula, porém, ele foi o primeiro a descumprir. Ele que publicou, não sei qual é o sigilo, mas ele que acabou levando a público isso. Por isso, ele levou a pior parte. A multa determinada é de um milhão de reais. Porque ele descumpriu o tal segredo de justiça. O sigilo lá que tinha no contrato. E o Sorocaba falou, não vou pagar. Não vou pagar. Então, entrou com recurso na Justiça e tá correndo aí pra saber. Porque os bens dele podem ser bloqueados, né? Porque um milhão é dinheiro, né, gente? Ah, mas o Sorocaba tem muito, hein? Muito milhão? Não, tem. Acho que é um cavalo, se ele vender... Por falar no Sorocaba, que tem uma empresa que gerencia a carreira de vários cantores, só pra você entender, por exemplo, Taeme e Tiago. Taeme mora pertinho da gente aqui. É. O Tiago foi trocado há pouco tempo, há um ano e meio, dois anos aí. Há um pouquinho mais, né, eu acho. É, mas foi trocado. Brigaram lá, tal, mas continuou Taeme e Tiago, só que o Tiago que apareceu era outro. É, porque quem tem a marca, o dono da marca, né, no caso, era a Taeme, a dona. E o Sorocaba é o dono. Quer outro exemplo pertinho da gente? É bom que aqui a gente tem muita coisa perto. Tem. O Teodoro, que mora aqui pertinho. Ah, verdade. Que mora no prédio aqui na Demar de Barra. Beijo pro Teodoro. O Sampaio também, já teve dois ou três Sampaios, a dupla pertence ao Teodoro. É mesmo, é verdade? E daí, ele tem o direito de manter o nome. E o Sorocaba, que não vai pagar, tá na justiça. Vamos só ver de onde vai sair esse um milhão de reais. Vem de dois cavalinhos lá dele, que já... Já resolve o problema, né? Beijo.